Então, nós temos um problema na esquerda brasileira que, ao mesmo tempo que a gente tem toda essa visão sobre aquilo que tem de desvio no mundo militar, nós temos, de certa forma, uma preocupação de que nós nunca podemos fazer nada, nós nunca podemos mexer com esse assunto. É verdade, bom, tem lá golpista mesmo, tem golpista dentro das Forças Armadas, tem fascista dentro das Forças Armadas, certo? Agora, eu não estou propondo aqui, a Folha de São Paulo escreveu no editorial que a minha proposta era revanchista, eu não estou querendo nenhuma revanche, eu estou querendo organizar o papel das Forças Armadas. E eu acho que a esquerda, se quer avançar no Brasil, na questão democrática, tem que mexer nisso, tem que mexer nisso e tem que mexer na segurança pública. Tudo bem, temos que fazer programas sociais, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, etc. Ótimo, estou totalmente a favor, não tenho nada absolutamente contra, aliás, luto por isso. Mas, além disso, nós precisamos resolver a questão democrática. E a questão democrática no Brasil passa, em primeiro lugar, pela questão militar, que é a gente realmente colocar os militares para cumprir o seu papel, e a questão da segurança pública, que a segurança pública, se não for restabelecida uma segurança para a população, isso é antidemocrático, porque o povo sofre com a falta de segurança pública. Então, a esquerda tem que se envolver nessas duas questões que me parecem importantíssimas na democracia.